Cotações Bem-vindo ao Paracato Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 9 de agosto de 2022, começando pelo dólar que ficou em R$ 5,12,37. Soja saca de 60 kg no Porto Paranaguá, R$ 185,19, queda de 1,51% no dia. No acumulado do mês, negativo em 5,38%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 199,48, queda de 0,25% no dia. No acumulado do mês é positivo, 0,75%. Milho, 60 kg em São Paulo, R$ 82,05. Alta de 0,17% no dia, mas negativo no mês em 1,06%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 2,059,78. No acumulado do mês, negativo 1,46%. Arroz em casca, 50 kg no Rio Grande do Sul, R$ 77,56, queda de 0,1% no dia. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 8,5, 9,60 kg, 305 a 310. No Paraná, feijão preto, T2, T1, 178 a 220. No Rio Grande do Sul, feijão preto, FT, de 150 a 160 reais. Açúcar saca de 50 kg em São Paulo, R$ 129,55, queda de 0,05% no dia. Negativo 1,45% no mês. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 kg, R$ 1.277,30. Alta de 1,25% no dia, mas no mês é negativo em 1,81%. Ouvindo adulto, vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de R$ 9,10 a R$ 11,00. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 7,33, uma alta de 2,37% no dia. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 8,02. Um acumulado do mês, positivo em 0,5%. Ovos, granja, vermelho, extra, 30 dúzias, no CEASA Uberlândia, Minas Gerais, R$ 200,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.582,36, queda de 0,06% no dia, 1,74% negativo no acumulado do mês. Arroba do Boi Gordo, em São Paulo, R$ 315,75, alta de 1,64% no dia, mas negativo em 3,05% no mês. Arroba da Vaca Gorda, Urucuia, Minas Gerais, R$ 269,00. E o valor de referência do leite padrão entregue em julho, pago em agosto, com o Celeite Minas, R$ 2,79,42. Não saia daí, daqui a pouco tem o Joãozinho Grafista com análise gráfica do mercado. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Leve alta no café nesta terça-feira. Soja, milho e trigo também fecharam em alta. Petróleo encerrou o dia 9 de agosto em baixa. E o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, tem mais informações pra gente. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou as commodities nesta terça-feira. Leve alta no café. O café foi bem volátil nesta terça. Chegou a estar caindo 400 pontos, mas conseguiu fechar com 90 pontos de alta. 212 por libra-peso. Petróleo leve queda. Tivemos boa alta nos grãos, milho com 1%, trigo ficou alterado e a soja 2% de alta. Então, bora comentar como foi as commodities ontem. Como sempre, começando com o petróleo. Nesta quarta tem importante notícia pra sair, que é a divulgação dos estoques semanais de petróleo e dos dados de inflação previstos também. O petróleo fechou com um leve baixo, como eu comentei então, de 0,29% na bolsa de mercadores de Nova York, a 90 dólares e 50 o barril. No segundo pregão da semana, os preços do ativo energético foram pressionados pela possibilidade de o Irã retomar o acordo multilateral para controlar seu programa nuclear e, consequentemente, exportar mais óleo, aumentando a oferta global da commodity. E como foi os grãos nesta terça-feira? Futuros do milho e da soja subindo para seus níveis mais altos em mais de uma semana. Até comentei que o gráfico do milho estava apontando pra cima. O trigo também ficou mais firme à medida que o dólar se enfraqueceu, embora os ganhos tenham sido limitados pela retomada das exportações marítimas da Ucrânia sob um acordo para um corredor seguro em tempo de guerra. Os traders estão aguardando as previsões mensais de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que serão divulgados na sexta-feira desta semana. Mas o clima e as condições da safra continuaram sendo uma preocupação primária para o mercado depois que o USDA baixou sua classificação semanal da soja e reduziu sua avaliação para o milho em mais do que o esperado. O USDA diz que os 58% do milho dos Estados Unidos estava em condições boas e excelentes até domingo, 3 pontos abaixo de uma semana antes e abaixo da estimativa média do mercado de 60%. E já a soja foi avaliada em 59% como boa e excelente em linha com as estimativas, mas caiu um ponto em relação à semana anterior. O avanço do milho está relacionado às condições da safra. O fato de estarmos em 58% agora contra 64% há um ano nos mostra que as condições estão diminuindo rapidamente. Disse Mike Zuzolo, presidente da Global Commodity Analytics. Bom, partes do Meio Oeste receberam chuva recentemente, mas a prisão de clima quente para a região nesta semana deve continuar pressionando as lavouras. Então, como é que ficou o mercado? Na Bolsa de Chicago, o milho em dezembro subiu R$ 6,75 para R$ 6,14 por bushel, ou R$ 6,14. Soja em novembro ganhou R$ 0,28 a R$ 14,2875 por bushel, ou R$ 1,428. Trigo para setembro avançou R$ 0,01 a R$ 7,81 por bushel. Vamos para o gráfico, vamos para o gráfico, antes de comentar o milho na B3. Um estudo que eu gosto muito, que existe há 300 anos, conhecido como Candlestick, fez uma figura que eu não gostei no gráfico diário do dezembro do milho, lá da Bolsa de Chicago. A gente chama de um dojizão. Então, o que significa isso? Significa que o mercado falhou em ficar acima dos R$ 6,25 por bushel. Ou seja, está realmente com caro, que o mercado vai voltar a dar uma realizada e eu acredito que deve retornar para os R$ 600 e para os R$ 570. Os R$ 6,75 por bushel. Claro que a resistência é os R$ 630, se romper, aí o céu é o limite. Volta para os R$ 660, R$ 700, enfim. Mas o fechamento me mostra uma queda, uma realização de lucros e talvez até forte. Então, como comentei, pode voltar para os R$ 600 e para os R$ 570. Vamos para o milho na B3, que teve forte alta de 1,65%. Contrato setembro, fechando R$ 87,91 a saca. Novembro, registou ganho de 1,5%, fechando a R$ 90,10 a saca. O Ceral operou no campo positivo durante todo o dia, repercutindo a valorização do dólar e forte avanço da commodity lá na Bolsa de Chicago. Dados do Ministério de Desenvolvimento, analisados pela Datagro, mostram que o Brasil embarcou 1,692 milhões de toneladas de milho na semana encerrada em 5 de agosto. 35% superior ao embarcado na última semana de julho e 79,6% acima da média semanal para alcançar o total estimado da safra 22-23 de 34 milhões de toneladas. Os ganhos foram limitados também pelo forte rinço da colheita do milho de inverno no centro-sul do Brasil. Abraços a todos e vai commodities! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nóis que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, he, he. E agora é a hora daquele abraço pro nosso ouvinte, telespectador, internauta. Lá no YouTube, Sandro Simões, Edina Aparecida Correia, Evandro Lima, Marcos lá em Guarulho, São Paulo, Edilson Germano e Adailson Lopes. No Instagram tem muita gente acompanhando a gente. Vai lá, arroba Paracatu Rural, segue aí. Vitória Moreira, Walter Albernaz, Eduardo Felipe, Duda Beltrame, William Lopes Pedro, Edicéia Silva Andrade, Renie Kou, Mida Marceno, Graciela Novaes, Janaína Simão, Igor Gomes. Tem também lá no Facebook o Tiago de Oliveira Lopes, o Fernando Menezes Campos, também tem. Delano Aguiar, Vitor Bezerra da Silva, Patrícia Paiva. Quer que a gente fale o seu nome aqui? Vá lá no nosso canal youtube.com barra Paracatu Rural e comente um vídeo que você gostar lá, tá bom? Deixe o seu nome, de onde você tá mandando a sua mensagem e a gente vai mandar um abraço pra você. Aos nossos amigos do Brasília Country Club também um grande abraço. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pra minha esposa Paula. Um beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.